A era digital e ao plano do diabo para nos desensibilizar. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje vamos mergulhar em um tema de extrema relevância e urgência para todos nós, desvendando os sinais proféticos do anticristo. O que ele fará este ano é chocante. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 2, 3 ao 4. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus, antes de começarmos a explorar esses sinais proféticos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, irmãos, vamos entender juntos os sinais que a Bíblia nos revela sobre o anticristo e suas ações neste tempo. Este ano, muitas coisas estão se desenrolando diante dos nossos olhos e é crucial estarmos atentos e preparados espiritualmente para enfrentar esses desafios. Vamos analisar profecias, acontecimentos globais e o contexto bíblico para discernir os sinais dos tempos e nos fortalecermos na fé. Vamos começar essa jornada espiritual com muita atenção e oração. Que o Espírito Santo nos guie e nos dê discernimento para compreendermos os mistérios da Palavra de Deus. Fiquem comigo até o final, porque o que será revelado aqui pode transformar como vocês enxergam os eventos ao nosso redor. Em 1 João 4, 3, lemos estas palavras. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual ouvisteis que vem e presentemente já está no mundo. Percebam a verdade profunda transmitida neste versículo. O Espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, é uma realidade presente, já em ação em nosso mundo. Há um movimento na terra do Espírito do anticristo acontecendo em nossas nações, nossas instituições, na TV, no cinema e até em nossos bairros locais. Existe um verdadeiro Espírito do anticristo? Muitas vezes nós cristãos estamos preocupados com o anticristo, o homem. Sim, o anticristo virá como um homem real. Mas o que você precisa saber e lembrar é que antes de ser revelado no palco mundial, antes de se apresentar e assumir o centro do palco, seu espírito está agindo no mundo, ativamente em ação. Assim como você está cheio do Espírito Santo, há pessoas verdadeiramente preenchidas com o Espírito do anticristo. Elas são guiadas e orientadas por seu espírito. Você não precisa ser um teólogo para ver o Espírito do anticristo tomando conta do mundo secular. Em 1 João 2, 18, João nos adverte. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. As palavras de João ressoam com uma urgência que também devemos reconhecer. Estamos na última hora, a última hora mesmo. Ele nos diz que mesmo em seu tempo havia muitos anticristos, aqueles que se opunham a Cristo e procuravam afastar as pessoas de sua verdade. Agora você pode se perguntar por que é essencial focar no Espírito do anticristo, em vez de se fixar em um indivíduo específico. A razão é clara. Compreendendo o Espírito que se opõe a Cristo, podemos reconhecer melhor suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos discernir os sinais dos tempos, não especulando sobre a identidade de uma figura específica, mas observando o aumento da ilegalidade, da decadência moral e da decepção que caracterizam nossa era. O que o Espírito do anticristo fará em 2024 é essencialmente uma continuação do que vem fazendo desde o início da última hora mencionada pelo apóstolo João. Haverá uma clara aceleração na rejeição da verdade e na aceitação das trevas. Nos últimos 15 anos, vimos uma clara aceleração na rejeição da verdade, e isso só continuará em 2024. O Espírito do anticristo, em sua essência, é contra a verdade. Jesus Cristo é a verdade, é a luz. E podemos ver as marés mudando neste mundo, onde as pessoas não estão mais aceitando a verdade. Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas amam as trevas. Olhe para as coisas que estão sendo aceitas no mundo hoje. Isso não é natural, parece que o senso comum não é mais comum. Cada um tem sua própria verdade e isso continuará. Estamos vivendo em um mundo que está em outro mundo. Um mundo onde algumas pessoas rejeitaram a realidade e decidiram viver em sua própria realidade. Duas preparações para a adoração de um homem e o condicionamento das pessoas para seguir e adorar um líder ou figura carismática continuarão a se intensificar nos próximos anos. Quando o anticristo chegar, não levará décadas para que ele seja reverenciado e adorado. Neste momento, os corações de homens e mulheres em todo o mundo estão sendo sutilmente persuadidos pelo Espírito do anticristo a depositar sua confiança e lealdade em um homem humano em vez de em Deus. Olhe para a má conduta que ocorre em algumas igrejas. Olhe para a imoralidade presente em alguns ambientes religiosos. Numerosas igrejas agora parecem energizadas e impulsionadas pelo próprio Espírito do anticristo. Pode ser desconfortável para alguns ouvir, mas se o anticristo surgisse hoje e começasse a governar, há igrejas que não apenas o aceitariam, mas também o endossariam. Não apenas o endossariam, mas também aceitariam a marca dele e o adorariam, porque são influenciadas pelo seu Espírito que já está ativo no mundo, preparando o caminho para a sua emergência. Se o anticristo estivesse aqui hoje, haveria pessoas que você conhece que o aceitariam e aceitariam sua marca. Muitas vezes subestimamos a influência e atividade do Espírito do anticristo em nosso mundo. O Espírito do anticristo moverá o mundo para mais perto da aceitação da marca. O conceito da marca da besta, como mencionado no livro do Apocalipse, é um lembrete assustador das profundezas de decepção que o Espírito do anticristo pode alcançar. Por gerações, estudiosos, teólogos e santos de Deus têm refletido sobre essa profecia, considerando isso como um cenário distante em um futuro inimaginável. No entanto, com a taxa de avanço tecnológico e mudanças na sociedade que estamos testemunhando hoje, esta profecia parece menos uma visão distante e mais uma realidade iminente. A era digital trouxe capacidades que só poderíamos sonhar há algumas décadas. O mundo em que vivemos hoje é completamente diferente do mundo de 40 anos atrás. Os veículos pelos quais você está me ouvindo agora simplesmente não existiam e eram inimagináveis. Tecnologias biométricas, como reconhecimento facial e de impressões digitais, tornaram-se comuns. Chips e tecnologias de comunicação por proximidade estão integrados em nossas vidas cotidianas, desde pagamentos sem contato até entradas sem chave. Além disso, há um impulso global em direção a uma sociedade sem dinheiro, onde moedas digitais e transações online estão se tornando rapidamente a norma. Esses desenvolvimentos representam a infraestrutura que teoricamente poderia suportar o tipo de sistema descrito em Apocalipse 13. Além disso, a interconectividade mundial e a convergência dos sistemas financeiros globais significam que a implementação de um sistema universal, como o descrito na profecia, é mais viável agora do que nunca. Estamos na última hora, senhores e senhoras, a última hora que João falou está aqui. Os eventos sem precedentes dos tempos recentes, especialmente nos últimos cinco anos, mostraram a capacidade do mundo de se unir e adotar soluções unificadas. Essa unidade, embora promissora em muitos aspectos, também prepara o palco para um líder, ou sistema mundial singular, exercer a influência descrita em Apocalipse. O mundo nunca esteve tão tecnologicamente preparado e sociopoliticamente pronto para que esses eventos ocorram. Isso é um lembrete solene da relevância atemporal das antigas profecias e da necessidade de vigilância nestes tempos de mudança. O espírito do anticristo em 2024 continuará a trabalhar em direção a esse objetivo, fazer com que homens e mulheres aceitem o homem do pecado quando ele vier. O aumento do pecado e da ilegalidade é um sinal claro do que está por vir. Na profecia bíblica, um dos títulos que se destaca é, proeminentemente, o homem da ilegalidade. Essa descrição oferece uma visão sobre o caráter e a natureza de uma figura do fim dos tempos que se opõe fortemente à ordem divina e à lei de Deus. Esse título pinta a imagem de uma pessoa que incorpora o caos, a rebelião e um desrespeito flagrante pela retidão. O homem da ilegalidade é, em muitas interpretações, sinônimo do anticristo, uma figura profetizada para surgir nos últimos dias, liderando o mundo ao erro com sua astúcia e carisma. A crescente ilegalidade observada no mundo de hoje é um testemunho da influência generalizada do espírito do anticristo. À medida que as sociedades se afastam dos padrões divinos e dos valores bíblicos, o espírito que impulsiona a humanidade em direção à ilegalidade ganha impulso. Os tempos em que vivemos refletem as profecias, mostrando um claro aumento de desafio contra absolutos morais e verdades espirituais. O caos, a decadência moral e a rebelião intensificada contra a ordem divina são estágios preparatórios para a manifestação final do anticristo. Rumando para o ano que vem, a trajetória parece clara. À medida que o espírito do anticristo se firma ainda mais, podemos antecipar uma escalada na ilegalidade em todo o mundo. Esse espírito, já ativo e influente, continuará a erodir limites morais, facilitando um clima propício para a emergência do anticristo. Ao orar nas vulnerabilidades da sociedade e capitalizar a propensão da humanidade ao pecado, o espírito do anticristo está preparando o terreno para um futuro em que a ilegalidade não seja a exceção, mas a norma. Ao olhar ao redor do mundo hoje, testemunhamos um crescente afastamento de valores morais e éticos. As linhas entre certo e errado parecem se confundir à medida que as normas sociais se afastam dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Em 2024, essa tendência provavelmente se intensificará, levando a um aumento na ilegalidade que desafia as bases da sociedade civil. O espírito do anticristo prospera em um ambiente onde o relativismo moral prevalece, tornando mais fácil para as pessoas racionalizarem comportamentos que desobedecem diretamente aos mandamentos de Deus. O espírito do anticristo não está esperando por uma data futura para tornar sua presença conhecida. Ele está ativo e prosperando hoje. Olhe ao redor. Os males do passado, a maldade que lemos nas escrituras, não são apenas contos antigos. Estão se manifestando diante de nossos olhos. Este é um tempo de grande importância espiritual. Nunca o mundo esteve tão preparado tecnologicamente e sociopoliticamente para o cumprimento das profecias bíblicas. O espírito do anticristo está ativo, preparando o terreno para o homem do pecado. Nossa vigilância e firmeza na fé são mais necessárias do que nunca. Vamos estar atentos aos sinais dos tempos e fortalecer nossa fé em Cristo. Agora, irmãos, vamos relembrar os exemplos históricos que a Bíblia nos oferece sobre os tempos de grande perversidade e julgamento divino. Sodoma e Gomorra, cidades tão perversas que atraíram o julgamento ardente de Deus. Você foi informado dos dias de Noé, um tempo tão corrupto que Deus purificou a terra com um dilúvio. E quem pode esquecer Babilônia? A personificação do orgulho humano, arrogância e desafio contra o Altíssimo. Agora ouça-me sobre isso. Os pecados, as maldades, as depravações daqueles tempos não desapareceram no ar. Não, eles foram ressuscitados, remodelados e reembalados para o nosso tempo. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão de cada coisa vil que já desafiou a Deus. É como se o diabo tirasse uma página de cada uma dessas eras na história, misturando-as para criar o próprio mundo que agora habitamos. Não se deixem enganar. Não progredimos, regredimos. O pecado pode usar uma máscara diferente, mas o rosto é o mesmo. O pecado pode ter ferramentas modernas, mas sua intenção é antiga. O diabo não precisa inventar novos pecados. Ele simplesmente reformula os antigos para uma nova geração. E deixe-me dizer uma coisa, a conveniência do pecado de hoje deveria aterrorizar cada um de nós. Houve um tempo em que o pecado exigia esforço, quando você tinha que sair pelo mundo para encontrá-lo. Mas agora o pecado bate à nossa porta, transmitindo diretamente para nossas casas, esfreitando-nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Estamos em uma era digital onde a maldade está apenas um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos, bem debaixo de nossos telhados, podem ser expostos a coisas que fariam Sodoma corar. Um mundo onde a tentação não está ao virar da esquina, mas diretamente em nossos bolsos. Mas deixe-me lembrar você, isso não está acontecendo por acaso. Isso é orquestrado. É um esforço coordenado pelo Espírito do anticristo para nos entorpecer, nos dessensibilizar, nos fazer aceitar o inaceitável e preparar o mundo para o homem da ilegalidade e o homem do pecado. É o plano do diabo tornar o pecado tão comum, tão prevalente, que não o vejamos mais pelo que realmente é, rebelião contra um Deus santo. Não estamos aguardando a chegada do anticristo, meus amigos. Seu espírito já está aqui, trabalhando nos bastidores, puxando os cordões, moldando culturas e sociedades e tornando o anormal parecer normal. Este é o plano do diabo para preparar o mundo para a eventual ascensão de seu escolhido. O mundo está à beira do precipício, com o espírito do anticristo mais potente do que nunca. Como crentes, devemos nos equipar com a armadura de Deus, fortalecer nossa fé e brilhar como faróis de luz na escuridão que nos envolve. Os eventos de 2024, embora incertos em detalhes, são inquestionavelmente cruciais na linha do tempo profética de Deus. Sejamos diligentes, não apenas espectadores, mas guerreiros ativos por Cristo, firmes contra a maré enganadora e inaugurando o reino de Deus. O tempo para se preparar e agir é agora, pois a hora é realmente tarde. Estamos em tempos proféticos, onde o espírito do anticristo está mais ativo e evidente do que nunca. As lições de Sodoma, Gomorra e Babilônia nos mostram que a humanidade repetidamente se afasta de Deus, mas também que Deus é justo em seu julgamento. Precisamos estar espiritualmente preparados e vigilantes, pois a batalha contra o pecado e a ilegalidade é contínua. Fiquemos firmes na fé e sejamos luz em meio à escuridão. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Deixe a sua resposta nos comentários. Quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se disser sim, prepare-se para receber as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé. Este vídeo foi uma jornada profunda através das profecias bíblicas e dos sinais dos tempos. Entender a influência do espírito do anticristo em nosso mundo atual é essencial para todos os crentes. Nossa sociedade está testemunhando um afastamento cada vez maior dos valores divinos e é nosso dever, como seguidores de Cristo, manter-nos firmes na fé e vigilantes contra as influências do mal. Convido você a refletir sobre tudo o que discutimos hoje e a buscar um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo. Se você sente o chamado em seu coração, não hesite em aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador. Deixe sua resposta nos comentários e prepare-se para viver as promessas de Deus em sua vida. Agradeço a cada um de vocês por dedicar seu tempo a esta reflexão tão importante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para todos. Obrigado por estarem conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês e os mantenha firmes em sua verdade. Até o próximo vídeo e lembrem-se, permaneçam vigilantes e fortalecidos na fé em Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês e fortalecidos na fé em Cristo.